O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, vem substituindo as redes antigas por novas tubulações. No bairro Jardim dos Estados, várias ruas recebem intervenções. São a substituição de várias redes nessa região do Jardim dos Estados, como uma somatória de outros bairros que nós fizemos lá desde o segundo semestre de 2019. Ano passado vocês puderam acompanhar também na Coronel Virgir do Silvio, uma nova parecida. Então, esse momento agora, o Jardim dos Estados é em torno de 1.300 metros de rede. Nessa obra pontual, em torno de três meses de obra, mas a gente pretende estender ao longo do ano em demais bairros da cidade também. Poços de Caldas tem mil quilômetros de rede de água e mil quilômetros de rede de esgoto, para atendimento de toda a população. E muitas dessas redes são antigas, tem mais de 50 anos. Por isso sempre a necessidade de intervenções como esta. A exemplo dessas Jardim dos Estados, nós temos redes com mais de 70 anos. E um novo direcionamento da direção do DEMAI é que, ao identificar a necessidade de manutenção, não se faça só manutenção pontual, e sim a substituição por completo da região. Então, é isso que a gente está fazendo aqui nesse bairro. As ações fazem parte do plano do DEMAI contra as perdas. Os trabalhos também serão realizados em outros bairros, segundo o Supervisor de Expansão e Manutenção do Departamento. Nós vamos ao longo de todo esse período de estiagem do ano de 2023. Então, a expectativa é que essas obras de substituição vão até final de outubro.